Nós saímos aí da era Arthur, uma era cheia de títulos, foi consagrado e agora estamos entrando numa nova era do Lucas Piscinato, já começando com o título. Para você, quão diferente foi essa troca dos técnicos? A gente é muito grata que o Arthur fez por nós e que nós fizemos por ele também e fez com que ele seja o treinador que ele é. Eu acho que a era era do Corinthians feminino, então eu acho que o treinador que viesse ele ia vir com privilégio por conta do grupo, porque nós temos um grupo muito qualificado, a gente leva a modalidade de futebol feminino dentro do Corinthians muito a sério. Então, acho que todo mundo que chega, chega com um espírito, com uma vontade de trabalhar muito grande, que foi o que o Lucas fez. A gente teve muita paciência com ele, porque sabemos da cobrança que é, da torcida, entre nós mesmas e ele teve muitos pontos a serem vistos positivos, porque ele acertou muito e a gente está feliz por ele, está feliz que ele está com a gente e agora são escrever novos capítulos, novas histórias e continuar deixando nosso legado no futebol feminino. Como que é manter o nível, né? Já vinha, a gente foi um pouco alto e agora continua um tempo ainda mais. Eu acho que é continuar almejando lugares altos, né? Continuar investindo no futebol feminino, trazendo atletas de alto nível, dentro de campo todo mundo se cobrar, a gente sabe que o elenco é muito forte, então quem está jogando tem que jogar bem, quem entrar vai entrar bem também. Então, acho que não só manter, mas que a gente conseguir elevar o nível do nosso futebol para que o Corinthians continue no lugar que ele está. Vicky, primeiramente, parabéns pela conquista. Hoje o Cruzeiro, ele chegou aqui, ele conseguiu também propor um jogo, tanto quanto o Corinthians. O Corinthians está sempre acostumado de propor um jogo, fazer resultados elásticos aqui dentro da arena e hoje a gente não viu dessa forma. A gente conseguiu ali um a zero, tiveram gols anulados ali do Cruzeiro. Você acredita que foi uma parte que você vê o futebol feminino evoluindo e nessa a gente coloca o Cruzeiro feminino evoluindo? Ou foi alguma, ainda vocês estão adequando, está entrando aí o Lucas Piscinato e por isso vocês não conseguiram trazer aquele show que a gente está acostumado das bravas? Eu acho que é muito mérito do Cruzeiro mesmo, porque nós conhecemos o trabalho que é feito lá, parte muito da direção, mulheres dirigindo todo o elenco, um treinador muito qualificado, ele é muito estudado, muito estudioso, o futebol feminino hoje é um jogo muito assim, muito de tática e elas são merecedoras de estar na final, acho que foi um jogo de igual para igual por isso, porque elas têm qualidade, assim como nós também, então acho que o espetáculo não poderia ser mais bonito que fosse assim, né, dois times bons jogando contra e a gente está feliz que nessa guerra aí a gente saiu vitorioso. Obrigada. Esses jogos muito difíceis, né, Ferroviário, agora contra o Cruzeiro, a bola parada ajudou muito o Corinthians, definiu até o jogo de hoje. Qual que é a importância da bola parada nesse começo de trabalho, né, tem a questão do horário, do calor, do adversário também, da força do adversário, então qual que é a importância da bola parada aí, o que vocês trabalharam nesse período aí para a bola parada ser tão decisiva aí com o Corinthians? É, dos horários, né, a gente não precisa nem comentar de novo, né, cada vez mais difícil, mas em relação à bola parada, é muito treinado, principalmente no início da temporada, que são pontos que a gente sabe que é decisivo no futebol feminino, e o time mais forte leva muita vantagem, e a gente sabe que tem muitas cabeceadoras, muitas batedoras boas no nosso time, e a gente fez com que valesse a pena. Foi um ponto que o nosso treinador também falou no intervalo, e a gente foi lá e matou. E a gente está feliz que a gente fez com muito êxito essas bolas paradas.